21 de março de 1960. Nesta data nasciam os melhores pilotos de automobilismo de todos os tempos. Foram 41 vitórias, 62 pole positions e 3 campeonatos mundiais, além de liderar 19 corridas de ponta a ponta. Se estivesse vivo, completaria 47 anos de idade. No Shop Tour Models de hoje, você é nosso convidado especial para conhecer Ayrton Senna da Silva. Sua vida, sua trajetória e objetos pessoais, tudo isso aqui, numa exposição que está acontecendo agora. A exposição acontece pela primeira vez aqui na Zona Norte, São Paulo, na capital, quando Ayrton Senna cresceu, nasceu e correu muito também, né, Viviane? Foi bastante aqui. Fala uma coisa pra mim, em relação, qual a primeira imagem que você tem do Ayrton quando criança na infância dele, que traduz assim, profissional, que ele se tornou ao longo da carreira dele? Ah, era quando ele era bem pequeno ainda e ele vivia com um carrinho na mão, sempre fazendo carrinho, fazer barulhos, ele imitava os barulhos do carrinho, am, am, e estava sempre com alguma coisa relacionada a rodas na mão. Um menino muito, muito determinado. Quando ele queria uma coisa, ele sempre realmente ia atrás daquilo e eu acho que esse foi um aspecto que ele manteve durante a vida e até foi uma pessoa que teve da família esses valores também, né, de perseverança, de determinação, de foco, que foi uma característica que a família também lhe deu. No mês de aniversário de Ayrton Senna, os fãs terão a oportunidade de conhecer de perto os capacetes que contam sua trajetória no automobilismo, inclusive o que o piloto usou em 88, no seu primeiro título mundial. Nós atendemos mais de 6 milhões e meio de crianças e jovens em todo o Brasil. Às vezes as pessoas acham que é aqui em São Paulo, só não é. A gente trabalha em mais de 1.300 municípios brasileiros, em 24 estados, já investimos mais de 150 milhões de reais nesses projetos que dão oportunidade para as crianças darem certo na escola e na vida. No jornal italiano Corriere della Senna, Ayrton Senna é apontada em uma pesquisa como o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Das 3 milhões de pessoas que votaram, 64% colocaram o piloto em primeiro lugar. Em segundo ficou Michael Schumacher, com 32,5%. Em quarto, Alan Prost, com 1%. A legião de fãs de Ayrton cresce cada vez mais no mundo inteiro. O Ayrton ganhou desde 2000, quando vem sendo feita essas pesquisas, com a virada do século, do milênio. Todas as vezes o Ayrton ganha, seja no Brasil, seja fora do Brasil. É impressionante. Não dá para entender como realmente é um mistério. Esse kart aqui é uma coisa de louco. É a réplica do primeiro kart do Ayrton Senna, o 007. Quando ele tinha 4 anos de idade, ele começou a pilotar. O pai dele que deu para ele. O mais curioso é que esse motor aqui é de um cortador de grama. Pois é. E a partir desse kart, ele despertou o talento do Ayrton Senna para o automobilismo. Dentre os objetos que tem aqui do Ayrton Senna, do piloto, esse daqui é super emocionante. O macacão que ele usou no GP Brasil de 93, quando ele foi campeão, foi a última vitória do autódromo de Interlagos. Se você lembra bem, o autódromo foi invadido pelo povo, pelo público que estava ali. O pessoal queria chegar perto do Ayrton Senna, queria ter que abandonar o carro, pegar o safe, esticar e sair correndo. É emocionante estar do lado de um macacão como esse. Essa parte da exposição é bem legal. Capacete do Ayrton Senna, você pode tirar uma foto aqui. Tem que doar R$10,00 na instituição, claro. Você pode tirar uma foto e fotografar quem é. Que quaca! Se você a família inteira pode tirar uma foto aqui do lado do capacete do Ayrton Senna? Pois é. Quando elas descobrirem quem foi o Ayrton Senna, já vão ter uma foto com o capacete dele. O que o Ayrton Senna vai apresentar para você? Pois é, rapaz, bastante. Nem eu sabia o quanto, né? Só com a perca mesmo, que a gente foi sentir o que ele representava para a gente. A entrada é gratuita e vai até dia 7 de abril. Estará aqui disponível para todos vocês virem visitar objetos do Ayrton, capacetes, macacão, kart e fotos. Muito lindas que vão estar aqui à disposição de todos. Muito obrigado, Viviane. Parabéns pelo seu trabalho, né? A função do Ayrton, da sociedade também, das crianças. Muito obrigado. Valeu, obrigada. Vamos acelerar aí. Vamos acelerar. Motors! Acelerando. E no próximo bloco você vai conhecer pessoas que conviveram com esse tricampeão. Lado a lado, histórias verídicas e inéditas. Aqui no Shop for Motors, daqui a pouquinho. Daqui a pouco você vai conhecer histórias curiosas de pessoas que trabalharam ao lado do nosso tricampeão mundial. Não sai daí! Daqui a pouquinho você vai conhecer histórias fantásticas do nosso tricampeão mundial, Ayrton Senna. Pessoas conversaram com ele, trabalharam com ele, inclusive o pintor-designer que criou esses capacetes aqui. Não sai daí! O Shop for Motors está de volta e hoje você está acompanhando uma matéria especial sobre o Ayrton Senna. Pessoas que participaram da vida dele, histórias super curiosas. Charles Marzanasco Filho, assessor de imprensa do Ayrton Senna, durante nove anos trabalhou juntamente com a Audi. Trabalha ainda na Audi e foi assessor de imprensa do Ayrton durante esse período. Quando o Ayrton trouxe pela primeira vez o Audi, o S2, no Brasil, né Charles? Exatamente. A Audi e o Ayrton fizeram o lançamento do carro no autódromo de Interlagos, onde teve o test drive e também numa festa, um dia antes, numa festa maravilhosa que foi no hangar da Varig e o carro chegou de avião, um modelo conversível, né? O Ayrton conversível. Esse carro foi trazido pelo Jô Soares, que levou até o palco onde o Ayrton estava, né? Ele levou o carro, trouxe do avião até o palco e o Ayrton recebeu o carro e também todos os convidados numa festa para 3 mil pessoas. Uma das corridas mais fascinantes do Ayrton Senna aconteceu em 93, o GP da Europa, em Donington, na Inglaterra, quando ele na primeira volta ultrapassou 4 carros na chuva e ainda fez a volta mais rápida em Donington, não foi? Exatamente. Ele fez a volta mais rápida da corrida entrando pelo boxe. Pouquíssimas pessoas perceberam que ele tinha feito a melhor volta. Aí eu comentei com ele, né? Aquela curiosidade. Aí ele falou, Charles, realmente aconteceu isso mesmo. Eu fui perguntar para os comissários esportivos na torre se realmente o boxe valia como prova, como pisca, né? E os comissários confirmaram que aquilo valia. Eu entrei pelo boxe justamente para ver se era mais rápido ou não. E de fato foi mais rápido. E agora você não escreve nada sobre isso porque isso vamos guardar para uma próxima corrida. Charles, obrigado pela entrevista e oportunidade. Você conheceu o Charles Mazanasko, filho, assessor da Audi. E mais uma história do Ayrton Senna. Vamos agora para um outro lugar, você vai descobrir junto com a gente algumas outras facetas da vida do tricampeão mundial. Esse capacete aqui, ó, ele é original da série daquele que está na exposição, você está acompanhando junto com a gente.